Já fiz vídeos sobre o arco seno e sobre o arco tangente. Para completar o trio, vou fazer um vídeo sobre o arco cosseno. E tal como acontece com as outras funções trigonométricas inversas, o arco cosseno implica o mesmo raciocínio. Se vos disser que o arco... Não, estou a falar sobre o arco cosseno. Se vos disser que o arco cosseno de x é igual a θ, isto equivale a dizer que o inverso do cosseno de x é igual a θ. São apenas duas formas de escrever exatamente o mesmo. Ao ver arco, qualquer coisa, ou seja, uma função inversa trigonométrica, de uma forma geral, o meu cérebro reorganiza imediatamente. Isto significa que, quando calculamos o cosseno de um ângulo θ, obtemos x. O mesmo se diz aqui. Qualquer um destes casos se resume a isto. Se me perguntarem qual é a inversa do cosseno de x, o meu cérebro pensará. Qual é o ângulo que eu preciso para o cosseno dar x? Posto isto, vamos aplicar isto num exemplo. Suponhamos que temos o arco cosseno... Não, são dois cês. Imaginemos que nos pedem para calcular o arco cosseno de menos 1 meio. Isto será igual a um determinado ângulo. E isto é equivalente a dizer que o cosseno do ângulo incógnito é igual a menos 1 meio. Escrito desta forma, pelo menos para mim, torna-se muito mais fácil de resolver. Vamos fazer o círculo trigonométrico. Vejamos se conseguimos resolver este problema com o círculo trigonométrico. Este é o... Deixem cá ver. Acho que consigo fazer um eixo mais direito. Talvez possa pôr aqui uma régua. Se o fizer, talvez consiga desenhar uma linha reta. Deixem cá ver. Não, é muito difícil. Muito bem. Este é o eixo dos y e este é o eixo dos x. Não estão muito bem desenhados, mas serve. Agora vou desenhar o círculo trigonométrico. Parece mais uma elipse, mas dá para perceber a ideia. E o cosseno de um ângulo, conforme a sua definição usando o círculo trigonométrico, é o valor das coordenadas x dos pontos sobre o círculo trigonométrico. Então, para um determinado ângulo, o valor de x será igual a menos 1 meio. Vamos até menos 1 meio aqui. Assim, o ângulo que temos de determinar, o θ, é aquele que, quando interceptamos o círculo trigonométrico, o valor de x é igual a menos 1 meio. Vejamos. Este é o ângulo que queremos descobrir. Este é o ângulo θ, que vamos determinar. Como podemos fazê-lo? Se isto é menos 1 meio, vamos lá determinar estes ângulos. O modo como eu gosto de pensar é começar por determinar este ângulo. Depois de o fazer, posso subtrair essa amplitude a 180 graus para obter este ângulo assinalado a azul claro, que é a solução do nosso problema. Vamos desenhar este triângulo um pouco maior. Este triângulo... Não. Vou fazê-lo antes assim. O triângulo é mais ou menos assim, em que este comprimento é 1 meio. Este comprimento é 1 meio. Este comprimento é 1... Espero que consigam perceber que estamos perante um triângulo 30, 60, 90. Podemos determinar este lado. É a raiz quadrada de 3 sobre 2. Para isso, basta recorrer ao teorema de Pitágoras. Vou fazer isso. Vamos designar este lado por A. Fica A² mais 1 meio ao quadrado, que é 1 quarto, é igual a 1 ao quadrado, que é 1. Ou seja, A² é igual a 3 quartos. Ou seja, A é igual à raiz quadrada de 3 sobre 2. Percebemos logo que se trata de um triângulo 30, 60, 90. Sabemos-lo porque os lados desses triângulos, quando a hipotenusa é 1, são 1 meio em raiz quadrada de 3 sobre 2. E também sabemos que o ângulo oposto ao lado, que mede raiz quadrada de 3 sobre 2, é um ângulo de 60 graus. Este tem uma amplitude de 60 graus, este de 90 é o ângulo reto, e este de 30. Mas este é o que nos interessa. Acabámos de ver que tem uma amplitude de 60 graus. Então, qual será a amplitude deste ângulo maior que nos interessa? 60 graus é suplementar a quanto? É suplementar a 180 graus. Então, o arco cosseno, ou a inversa do cosseno, vou escrever isso, o arco cosseno de menos 1 meio é igual a 120 graus. Espera, escrevi 180 aqui, enganem. É 180 menos 60. Isto tudo é que tem uma amplitude de 180 graus. Este ângulo tem uma amplitude de 120 graus. 120 mais 60 é 180. Ou, se quisermos escrever em radianos, dizemos 120 graus vezes π radianos por 180 graus. Os graus cancelam-se. 12 sobre 18 é 2 terços. Portanto, é igual a 2π sobre 3 radianos. E isto é igual a 2π sobre 3 radianos. Tal como vimos nos vídeos sobre o arco seno e o arco tangente, podemos dizer que, se temos 2π sobre 3 radianos, o cosseno é menos 1 meio. Vou escrever isso. Cosseno de 2π sobre 3 é igual a menos 1 meio. Esta informação é a mesma que esta aqui. Mas podíamos continuar a rodar o círculo trigonométrico. Por exemplo, o cosseno do ângulo formado por este ponto, se dessemos esta volta, também seria menos 1 meio. Depois, podíamos adicionar 2π e chegar aqui. Ou seja, há muitos valores de ângulos para os quais o cosseno é igual a menos 1 meio. Portanto, temos de restringir os valores que a função arco seno pode assumir. Basicamente, vamos limitar a imagem. Vamos limitar a imagem. Limitamos, então, a imagem ao semiplano superior, ao primeiro e ao segundo quadrante. Dizemos, então, que, se o arco seno de x é igual a θ, restringimos a imagem θ à parte superior. Portanto, θ é maior ou igual a zero e menor ou igual a 2π. Ah, desculpem, não. Não é 2π. Menor ou igual a π. Isto é o mesmo que zero graus e 180 graus. Limitamos a imagem a esta parte do círculo. Este é o único ponto deste intervalo em que o cosseno do ângulo é igual a menos 1 meio. Não podemos determinar este ângulo porque está fora da imagem. Quais são os valores de x válidos? O cosseno de qualquer ângulo pode estar entre menos 1 e 1. Portanto, x, o domínio da função do arco seno, terá de ser menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Vamos, mais uma vez, verificar o nosso resultado. Vamos ver se o valor que obtive, se o arco cosseno de menos 1 meio, é mesmo 2π sobre 3, usando a calculadora TI85. Vou ligá-la. Temos de determinar a inversa do cosseno, que é o mesmo que o arco cosseno de menos 1 meio, de menos 0,5. Dá este número decimal estranho. Vamos ver se isto é o mesmo que 2π sobre 3. 2 vezes π a dividir por 3 é igual a... a este número, precisamente. A calculadora deu exatamente o resultado que eu tinha obtido. No entanto, este número é, de certa forma, inútil. Quer dizer, não é o número que é inútil. É válido. É esse o resultado. Mas não é um resultado com leitura muito clara. Eu não conseguiria dizer que isto era 2π sobre 3 radianos. Por isso, quando resolvemos usando o círculo trigonométrico, obtivemos este resultado. Espero que... Aliás, deixe-me acabar isto com uma pergunta interessante e que se aplica a todos os casos. Suponhamos que tínhamos o arco cosseno de x e que tínhamos de calcular o cosseno disso. Quanto é que isso dá? A quanto é que isso é igual? Bom, relativamente a esta parte aqui, podemos dizer que o arco cosseno de x é igual a θ. Isso significa que o cosseno de θ é igual a x. Assim, se o arco cosseno de x é igual a θ, podemos substituir isso por θ. Depois, o cosseno de θ... Bom, o cosseno de θ é x. Quer dizer que isto é igual a x. Espero não vos ter baralhado. Estou apenas a dizer que o arco cosseno de x é θ. E, por definição, isso significa que o cosseno de θ é igual a x. Estas duas afirmações são equivalentes. Significam exatamente o mesmo. Portanto, se pusermos θ aqui e calcularmos o cosseno de θ, terá de ser igual a x. Agora, vou fazer-vos uma pergunta de bónus, um pouco mais complicada. Se eu vos perguntasse... Isto aplica-se a qualquer x que ponhamos aqui, para qualquer valor entre menos 1 e 1, incluindo estes dois valores. Se eu vos perguntasse qual é o arco cosseno do cosseno de θ, isso será igual a quê? A minha resposta é depende do θ. Se θ estiver... Se pertencer à imagem do arco cosseno, se θ estiver entre 0 e π, se pertencer à imagem do arco cosseno, então isto será igual a θ. Se isto se aplica a θ, então a resposta é θ. E se calcularmos para um θ que não pertence a esta imagem? Vamos experimentar. Vamos calcular. Vou começar por fazer um exercício com θ na imagem do arco cosseno. Vamos calcular o arco cosseno do cosseno de... Sei lá. Vamos fazer um que já saibamos. Vamos calcular o cosseno de 2π sobre 3. O cosseno de 2π sobre 3 radianos é o mesmo que arco cosseno de menos 1 meio. Cosseno de 2π sobre 3 é menos 1 meio. Acabámos de ver isso no início deste vídeo. Depois resolvemos isto. Dissemos que é igual a 2π sobre 3. Portanto, se θ pertence ao intervalo, se estiver entre 0 e π, funciona. Porque a função de arco cosseno só pode produzir valores entre 0 e π. Se eu vos perguntasse, qual é o arco cosseno do cosseno de... Sei lá. De 3π. De 3π. Vou desenhar o círculo trigonométrico no instante. Aqui temos os eixos. O que é 3π? 2π é uma volta completa. Depois acrescentamos mais 1π. E vimos dar aqui. Ou seja, demos uma volta e meia ao círculo trigonométrico. 3π é aqui. Qual é a coordenada do x? É menos 1. Cosseno de 3π é menos 1. E qual é o arco cosseno de menos 1? O arco cosseno de menos 1... Lembrem-se, a imagem, o conjunto de valores para o arco cosseno, são os ângulos no semiplano superior entre 0 e π. Portanto, o arco cosseno de menos 1 é π. Isto é igual a π. Isto é menos 1. O arco cosseno de menos 1 é π. E faz sentido. A diferença entre 3π e π é uma volta ao círculo trigonométrico. E, por isso, vai dar um ponto equivalente no círculo trigonométrico. Achei que devia mostrar-vos estes dois cenários. Este é bastante útil. Não, desculpem. Este aqui é bastante útil. O cosseno do arco cosseno de x será sempre x. Podemos fazer o mesmo em relação ao seno. O seno do arco cosseno de x também será x. São conhecimentos úteis. Não vos aconselho a memorizá-los, porque podem memorizar de forma errada. No entanto, acho que se pensarem um pouco sobre isto, nunca mais se esquecerão.